E aí 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 Sabes não me dizer? Porque vendi-lhe uma mini SMG. Foda-se, estás a brincar com a putura da minha cara, não estás? Foda-se. O Tiago, eu já estava a ver, até me sustaste agora, a falar a sério. Como é, senhor? Diz-me que isto é troca. Mas eu ainda fiquei com o dinheiro. Tu disseste assim, vou-te comprar isto e vou ficar tese. Eu até te disse, até te vou oferecer dois carregadores de SMG. Tiago, disse-lhe isso e dei-lhe dois carregadores de SMG, bem nos logos. Mas só a conta ficou maluca, porque aqui a conta ficou uma aprecia que eu tinha ido de 200 e tal, boi. Foda-se, 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 foda-se. Eu to muito bem, senhor. Tem que ser bom! Tem que ser bom! Tem que ser bom, mas tem que ser bom. A grande careca mais rico da Beiro. O flash é o rei. É isso, meu, careca? Tem que ser bom, eu posso bater, é o andar. Hummm... Gandamel, Gandadark, também CPI, Nofear. Como é que é, meu menino? Eu quero desarrar as cartas. Não consegue. Eu vou subir esta pedra sem mãos, caralho. Eu quero todos fora do parque, todos libertados. Eu vou-me atirar. Subiu-se, eu vou-me atirar, pá. Eu vou-me atirar. Eu vou-me atirar para aquele lado. Não, não. Vou, vou. Não, não. Vou. Olha, espera aí. Ai. O que está morto? Ai, eu vou fazer um mortal para trás. Deixa-me tirar as alzemas, senão não vou segurar-me. Deixa que o carro não vai saber. Colabora, colabora, que eles querem me soltar. Ai, tira-me as alzemas. Não, eu tenho que colaborar, opa. Ai, tira-me as alzemas. Eu tiro-me as alzemas. aqui dois meses seguidos sem falhar, puta. Para um unban. Marquei, Maraliga. Eu vou ligar para a Luck e ver se ele consegue fazer isso. Veja o número. Tenho. Vê se ele está aí online. Tá bom, 5, 6, 6, 9, 3, 2, 1, 6, 5. Eu precisava de falar com o senhor nas plantas da polícia se fosse possível. Olha, quem é que disse o número? É, também ouvi, hein? Acho que a gente precisa de teus olhinhos. Eu não ouvi nada. Eu precisava, é a maneira mesmo urgente. Isso já passa, isso já passa. Mas tem lá algum superior para limpar o registro de criminal? Eu ouvi alguém a falar. Olha aí, ok. Será que é cita? Estão a ouvir o puta falar. Está bom, está bom. Olha, será que é cita? Olha. O que aconteceu? Vamos lá. Ok, então. Eu vou já lá passar. Eu estou aqui. É bem R. Não. Eu... 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 ... Eu não falei. Eu não consigo Não posso Ai, eu nunca estou O que é que é? Ah, patrão Hipox, está mais maluco, meu PayPal está bloqueado Ah, não vou Hipox, agora leva já o dinheiro meu nino Está meio o teu número? Ele deu o meu número dele, mano E aí é que é já esperto mas comem aqui na nossa mão e lá lá oi oi tá tudo bem com aquela o que é que se passa com esse e olha olha vai se cortar e aí oi 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 oi